Eu vou escolher e devastar Revealador já li Tem o tempo aqui Deixa eu aumentar o spoiler pós-batalha seu agora Abençoado pelo mal, mesmo sem saber os homensferas servem a sombrios deus destruidores Que por sua vez os abençoam sempre Chansa de roubar um item mágico pós combate mais 10% e renda do spoiler pós-batalha mais 5% Merdível Tá, a gente melhora aqui agora Matar Gal Sobrou algum dinheiro pra fazer algum item aqui Eu acho que eu vou fazer o manto da irrealidade, cara Porque vai comprar muito aquela skill do meu outro general Manto da irrealidade Essa pele opaca de um velho poderoso grande imandulante ainda distorce a realidade Mesmo que seu don tenha morrido há muito tempo Agora a gente vai tirar aqui menos 10% da velocidade investida Menos 5% até corpo a corpo Menos 10% da velocidade dos inimigos em volta Junto, é claro Do nosso debuff que já tira até corpo a corpo dos caras Então vai ajudar bastante isso aqui Investimento bom Absolutamente não Absolutamente não Absolutamente não E aí, reiore, boa noite Beleza? É, padrão né Se não estiver vivendo cansado Estamos vivendo errado Desafio concluído Desafio concluído Patas anguladas e garras afiadas Rebanho e rompe os bosses sombrios Tão veloz que consegue avançar qualquer presa Velocidade mais 5% para todas as unidades Devastadores do chifre negro Rebanho e gordo de escudos As melodias monocórdicas de suas rudes flautas Anuncia a chegada das férias mais selvagens Indomados, indisciplinados e mortais Sempre curte o jogo tipo X-Con Já viu Forty Triumph? Não, que eu lembre É a mesma pegada da X-Con? O que é isso aqui? Aumentar a duração da praga é interessante Que isso? Nossa, vai pro exército essa porra O mestre do vento selvagem E xixe O mestre do vento selvagem e xixe A língua de lesma Tem a presença A própria presença do língua de lesma Causa que seus inimigos comecem a Se afastar do seu brilho sobrenatural Vai habilitar a maldição do língua de lesma Quando ele tiver Fazer contato com a unidade Reduzir o custo da maré view em menos 2 E da melhorada em menos 4 E habilidade de exército A maré view aí Parece interessante Vou ver se eu tô jogando agora muito massa Depois eu vejo É que pra ser tipo X-Con É um bom indica que eu vou gostar Mas tem que ver a gameplay Tem jogo tipo X-Con que eu realmente não acho legal Tem que ver a gameplay da parada Só X-Con consegue fazer eu odiar ele extremamente Com o pior jogo do mundo E me divertir pra caralho ao mesmo tempo Tira esse daqui e eu coloco isso pra você Quem você gosta de gente É o que você gosta de Que você gosta de gente Aquele que você gosta de gente Acho que tem um pouquinho Tenho cuidado Não confundir Mas Vá Inevidável percebe sua emboscada. Tadinho. Tá funcionando no single player, mas eu quero testar no multiplayer ver se tá certo. Eu vou deixar esses quatro arqueiros aqui pra acertar esse mamutão. Pode ficar mais pra trás. Eu vou deixar dois só, muita gente pra gastar no arqueiro só. Beleza, segundo a gente testa. Tá, eu preciso ficar aqui. Eu vou deixar esse lanceiro aqui. O toriceiro é anti-grande, né? Só ajudar o Delba e esse mamute aí. Você pode ir pra cá. Só deixa eu ver aqui as unidades customizadas desse cara aqui. Tem essas unidades aqui bonitinhas, esses carinha aqui. Esse aqui é o senhor customizado da facção. Lindo. Estaria mais lindo se o meu jogo estivesse no ultram, né? Mas ainda dá pra fazer live no ultram. Então... Nossa, minha sua otária inteira apanha pra qualquer unidade possível que eles tenham, aí é bom demais. Mas se a gente cercar é outra história, eu acho. Principalmente com dano perfurante, já que é uma facção de Norse que tem bastante armadura. Então, peraí... Vem pra cá vocês, vem pra cá vocês, aqui... Aqui, aqui... E você vem pra cá... Vem pra cá... Aqui... Normalmente a parte de trás é onde tem as unidades mais fracas, então você deve ter mais chance aqui. Quem falta? Nosso Saigler e os Cães. Os Cães acho que pode ficar aqui. O Saigler eu vou deixar ele aqui pra tirar a pedra nessa unidade mais forte da frente, que a gente devia estar armado. E meu general vai ficar no meio de tudo dentro do debuff. Já começa, pausa... Pra gente fazer emboscada bonita. Legal que até começar a batalha eu não enxergar esses caras que estão literalmente dois centímetros na minha frente. Acontece, acontece. Não tinha álcools pros homisferos nessa época, né? Vou atirar a pedra desse cara aqui... Pra cá... Aqui... Os Cães podem se jogar aqui... Na verdade que eles arqueirem ali é melhor. Hum... Você vem pra cá... Acho que eu mandei todo mundo... Mandei menos... Ah, você foi também. A magiazinha daqueles caras ali... Daqueles caras ali... Três segundos... Eu disse que você tá atrapalhando o meu cerco, morte. Eu nem ia brigar com você, velho. Mas aí é foda, né? Não. Não, você atrapalha o cerco. Eu tinha uma homisfera. Hum... Me aposcago... Gols... Máxiaiak... Cháes... Tá, a liderança do Mamute tá bem abalada já. Deixa os cachorros perseguindo e vamos atrar do resto. Se quiseres, eles estão em marcha. Divem... Não, eu vou sair do... Tua! Tua! Está esquerda! Tua, não é sentimento de ser! Tua! 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 Aqui foi todo mundo já. Mamoucho vai estar ocupado lá com os cachorrinhos, não vai voltar provavelmente. Imagina Kid Lave neste momento, Kid Lave sob cerco. Do nada chega um bando de boi estregamente puto. Comece a atacar todo mundo que está cercando eles e sai fora depois. Caraca, fomos salvos porque estavam atacando a gente. Acontece, acontece. Acontece! 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 Tem que ser aqui É, esse cara aqui, ele me arrebenta, mas ele está escondido É bem isso, aqui em São Paulo, chuva normal Esse miasma aí Também que eu estava tento Também que eu estava tento dessa vez Tchoo Tchoo, obrigado pelo raid, sejam todos bem-vindos Você está jogando Super Animal Royale, esse aqui é aquele que os animais ficam saindo na porrada e atacando a coisa no outro Emboscador, por cima ou por baixo ou pela sombra, esse aí sabe como, quando e onde atacar Passou vários estudos em atitude emboscada Isso aí, vixi, nem Nem tem, acho legal esse jogo aí Está em beta ainda, se não me engano Achei legal Sabe o que é esse que a gente agiu, é um prague É uma praga mesmo É uma praga que eles deram agora, que eles retiram do cerco, que apanharam Coloca esse bagulho pra cá, pra cá Coloca esse bagulho pra cá, pra cá E agora Pronto É uma praga mesmo Eu tenho muito Eu tenho muito Não sei É muito Eu tenho muito Talvez Que nem vai chegar viva Valeu tio, boa noite, bom descanso ai Maravilha nesses caras que atiram da gente Nós estamos caros de tudo Super! Not on this field! Good! Left car! Beastman! Fast! Fox! Action! Fast! War! The car! Darker! Home! Chaos cast! Darker! 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 Nossa, essa pedra aí foi encomendada, tinha assinatura essa pedra aí. Essa pedra! Não, não, não! Paz! 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 Sua, meu, caos! Sua, meu, caos! Sua, caos! Caos, caos! Draftcon! 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 Guarda-crem! Não estaria mais forte do que o livro tem! Draftcon! 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 Eles estão tentando! Sai, Gorg, o que você está fazendo? Não, não, não! Ele está jogando aqui! Lá atrás, não, não, gente! Draftcon! 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 Oh, eu, caos do Inerte! Draftcon! Com certeza que nem todasbestos ca dataset... Muito bem! Eu continuo! Os ursos pegam a cova ali em baixo Tá um pouquinho difícil acertar eles Pegamos o meio, tudo nosso Vamos tirar esses ursinhos daqui agora Vamos ter carne de urso para o jantar hoje, rapazes Quatro, nem precisamos perceber mais nada Vamos para o meio Manda um abraço bem perto da Tizarina Se bem que não é Tizarina que está aqui Esse cidadão aqui Um Gotaman Não 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 Aí chegou perto Chegou perto Olha a Pedra Olha a Pedra Olha a Pedra Melee Toma E aí Ford, boa noite A faculdade está aqui O que é que você quer fazer? Eu tenho que ir 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vou pular uma esfera Nessa semana deve sair mais coisa ainda desse negócio ai Só espero que eles foquem tanto em mostrar essa mudança dos sergos Como eles focaram em mostrar Katai cinquenta vezes E nenhuma coisa que mostrou de Katai foi melhor do que o primeiro trailer que eles mostraram Não ta errado não Eu acho extremamente valido essa estratégia de frisgar essa galera do Eu acho que tem 3 kingdoms ai Você gosta de 3 kingdoms? Opa vem pra cá então Deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui ó Olha 3 kingdoms com muito mais coisa A ordem de devorar Embora eu prefiro o sabor da carne humana Os minhas peças não tem preconceito Eles testam igualmente todas as raças civilizadas Isso ai velho O importante de odiar é odiar todo mundo igual Reativação menos 10% para feitiços de fera, selvagem, sombras e morte Custo em magia menos 10% para feitiços de fera, selvagem, sombras e morte De todos os personagens Ok Aqui a gente vai ter que subir aqui Pegar a praia que depois eu vou lá pra Cidade aqui debaixo Onde eles for a gente pega eles Hummm É pode ser esse aqui vai Se bem que aqui Razor Girl Herd eu não tenho esse aqui Vamos buffar aqui vai Eu vou ter que juntar quanto? 60 né Neste momento eu estou com 26 Vou pegar 35 ai 20 25 20 36 35 Opa, parece que eu fiz ganho o morto vivo aqui, vamos lá, pegar o Valdakir, o sangrento É bom que eu preciso ganhar a batalha de emboscada para a tecnologia Nossa, que tem de cavalo para eu matar aqui atrás não é brincadeira não Aí vocês pegam aqui, você vai ficar aqui para jogar pedra nos guardas da tumba deles Show, aí aqui eu vou precisar de dano perfurante para derrubar essa galera aqui Primeiramente colocar esse cara aqui, se bem que você é anti-grande né Você vai ser mais outro ficando aqui, aí vocês podem ficar aqui Aqui, aqui, você pode ficar aqui, vou precisar de mais um aqui Esse cachorro não fugir e coloca esse cachorro que vai ter que ficar fechado do nosso Show Aí aqui sobrou vocês Você pode ficar aqui, torceiro também E você aqui também Não era para cercar todo mundo, mas o principal é matar os cavalos rápido Depois disso, tá fácil Pega essa guarda da tumba aqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá Vem aqui, vem aqui, aqui É um monte de zumbi velho, tem para rapidinho isso aqui velho Aqui, 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 atira aqui, atira aqui, atira aqui, atira aqui, atira aqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá Valendo Tá, enquanto a gente ir para os zumbis aqui, vamos para as magias Na Grauma Vamos lá A galera aglomerada aqui, aproveita para atirar ali Fatiu, passou Vamos lá, terminamos de matar aí Próximo grupo Esse daqui a gente pode jogar aqui, onde está essa barbúca? É estranho que tem um senhor de uma esfera que não sabe brigar muito bem, né? Mas o tanto de debuff que eu estou dando nesse cara quando encosto, você está maluco, olha isso aqui Tem chance de erro, menos de dar corpo a corpo, menos de dar corpo a corpo de novo, menos defesa de corpo a corpo Aí vem dano de veneno, aí tira mais coisa ainda Sério que o cara foi lá ameaçar meu... Meu cygor Completamente insano, rapaz Estou até acostumado já Era difícil alguém me chamar de zang quando jogava com esse nick Vamos colocar aqui esse tambor para esse cara que é o mais sinistro que eu tenho Que legal Tambor no campo de batalha Batida do tambor prove o tempo da guerra Quando a gente estiver marchando aqui vai dar mais um golpe de correto de velocidade Quando a gente estiver lutando vai dar dano da arma, ataque e defesa corpo a corpo Desbloqueamos aqui também O regimento é nomeado Os cascos ébrios do rio Bukino Onde seus cascos bêbados viajam A chuva de sangue irá certamente seguir Alvoroço do caos Eu já estou aqui já A chuva de sangue é o caos Eu já estou aqui Eu vou colocar esse aqui Ravenous Maggots Maggots é tipo Scoria né O que é Ravenous? Eu não lembro o que é Ravenous Sempre tem que ver palavras novas quando estou fazendo campanha de Warhammer Ravenous Tradução A gente vai na hora É assim que a gente aprende inglês Voraz Scoria Voraz A tradução Scoria Voraz Ao primeiro olhar A língua de lesbima pode ter Ela pode ser confundida com o demônio da morte Porque sua cabeça parece uma caveira bovina E seu corpo é coberto de vísceras de corça De pelo branco A gente concluiu Mas chegando mais perto Você vê que ele realmente tem uma vida ali embaixo dessa veste Da sua espécie Ele é hoste de colônias De vários tipos de carrapato Moscas Blote de tiques Sei lá Blote de tiques Deve ser algumas bolhas de pus E vermes E baratas que infestam cada Pedaço Da sua aparência Vou dar um upgrade na habilidade dele passiva Agora dando penalidade na velocidade Ele vai causar medo e pavor Carrapata Tá ali ó Mice né ó Lice Lice é carrapato né Black Lice Colonies of Fat Black Lice Lice é carrapato Diz Fica Deve ser um golpe Fica Ok Outros são deixados à loucura Porque eles testemunharam A profundeza da floresta A fome A pre... O que é fim? Acho que é presa Se eu confundo Demônio O demônio da fome Espreita essa terra Emergindo nas florestas e deixando nada Além de devastação E plantações devastadas Conforme ele anda Isso é a maldição do Língua de Lesma Crescimento menos 5 Vigora da batalha cansada Para todas as unidades sem cegueiros do caos A mesma coisa do Marco que eu consegui lá embaixo Taxa de reposição menos 50% Para a força na região local Meu amigo, isso aqui atrapalha pra caralho A república menos 5 Ele dança menos 10% para a força na região local Ainda bem Ainda bem que isso aqui é do meu navegador Meu Brave Ainda bem que a máquina não fica forte com esse cara aqui Porque aí seria um problema Você não vai pra cá Você vai pra Volksgrad Que faz parte do mesmo negócio Parece que eu cliquei com o jogo ritual Então olha a cirrada Eu não vou perder ninguém Então Já matei o full stack deles Não precisa ficar aqui Por último a gente coloca aqui O senhor da colheita negra O quão repugnante O língua de lesma é A primeira visão Os sinais de sua passagem Ainda assim são perturbantes Perturbadores Perturbantes Com uma simples frase sendo sussurrada Ele pode libertar um poder Para causar Flagelo na terra E naqueles que defendem Então a gente vai ganhar uma habilidade aqui Aparentemente é uma magia Com 3 usos Que causa muito dano Por magia e fogo E vai causar o Black Harvest Que lá Que causa dano Com o passar dos tempos Ok? Vamos ver como é que é isso aí Na batalha A próxima que a gente voltar A próxima Provavelmente eu vou descer aqui E brigar com a Zag Ou vim pra brechar Vou ter que acabar brigando com o Império De qualquer jeito Tentei confundir disso Faz parte Só mais 39 Pra gente pegar Melhoria de Pedra de Rebanho Level 3 De temor Eu acho que eu ainda estou curtindo A peste que eu deixei para eles Ainda bem que eles não são afetados Diferente das peste Lá do outro senhor de Nurgle Que eu joguei Aquele lá Qualquer um pega Rochland foi destruída Bom saber O que é isso? Não vai me dar o chamado Sem Nude Sem Nude Sem Nude Sem Nude Sem Nude Que caralho Que caralho Beleza Por que você tem Perna da Tuma? Seja Você já luta Seja Você já luta Seja Seja Vamos vindo aqui para a B-Shafen. Depois de conseguir esse aqui é level 4, hein. Level 4 dá para a gente liberar já uns... Não é nada, né? Uma coisa boa é level 5. Embora esse aqui seria bom, porque se eu pegar esse aqui eu vou ter mais uma coisa de debuff para jogar nos caras. A faculdade, a faculdade sempre está conosco. Poder de ensino superior que dá motivos a uma esfera continuar, tudo para ganhar uma bolsa. Ah, vou passar vocês para cá. A gente vai chegar ali na cara deles, né? Show, vocês vêm aqui. Vocês aqui. E partiu. E partiu. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. Vou brigar com essa guarda-tomba aí, eu não sei não, mas... Vambora! Vou passar essas guarda-tombas aqui Tem uma outra guarda-tomba aqui no meio, eu já pego ela Só preciso me livrar desse arqueiro aqui que tá atrapalhando minhas fantasias da volta E desse morcego que tá me cavando também Tá, você pode ir pra cá, vir pra cá, vir pra cá, vir pra cá Ah, pode deixar que o cachorro pegue agora aí Safe do safe Ficou-se Apoio! O arqueiro está quase, o arqueiro também está quase Vem para cá, vem para cá Vocês podem se jogar aqui agora também Está de pé ainda aqui o manjo velho Toma, beat slap na cara Agora foi, hein? Vou dar um soco ali para mim acordar Um peteleco na orelha Devastar Colocamos os mercenários Foda-se, os mercenários Vamos colocar aqui de novo Aumentar mais os polios E aqui melhoria Pedra do rebanho level 3 Very nice Pedra de rebanho ossificada Sobre as pedras de rebanho há um vasto tapete grotesco Composto não só por equipamentos e armas enferrujadas dos inimigos Como também por seus ossos e vísceras ensanguentadas Ok Ok, mesma coisa Vamos lá, vai liberar gigante Cria do caos para recrutar Vamos lá Eu preciso de 35 Estou com 25 Agora estou com 26 Na real Preciso pegar 60 Então vai dar 34 Ah, está quase Ainda só para devastar Da só para devastar ali agora Fechar, fui forte de Jacob e já pego Show de bola J Maragão Obrigado pelo follow, seja bem vindo Por um momento eu pensei que seu nome era pegadinha Não sei porquê Ali o nome, por um momento sim Achei que o nome era pegadinha Não sei porquê É que a internet me deixa mal acostumado Vamos colocar nada Tem que pegar level 3 aqui Vamos colocar Cabeças em estacas Pode ser, muitas cabeças, poucas estacas Temor obtido mais 20 por ano Vai ajudar bastante E é isso Pressão minha ou não abaixou o turno ali na cidade que eu devastei? Que dá aquele debuff Tem que lembrar também de testar depois Sem o mod do Mixus Tem que lembrar também de testar depois Se está dando esse problema dos Exércitos Infinitos Dos Homo Esfera E dos reis da tomba, né Porque do rei da tomba não tem nenhum mod que mexa No quesito dos exércitos dele Sei lá o que tá quebrando isso Orar na escuridão Nossa devoção à loucura e destruição Que fosse o favor dos deuses da escuridão Que querem nos recompensar As nossas ações calamitosas com o presente Ainda assim nós podemos rejeitar Nós faremos isso ou nós iremos aceitar a oferta? Eu vou rejeitar, eu quero crescimento Poderia ver a impressão de você Mas eu quero descer aqui e pegar o gigante da cidade Só que pera Calma nessa hora, amiguinho touro Vai lá, Matheus Boa noite, bom descanso Valeu pela presença, até mais É, pra mim não Tem trabalho pra fazer nessa bagaça Mas, depois disso Terá sido cestado Vamos olhar essa aqui pra liberar os minotauros E aqui, como segunda Bagaça de mar O que eu posso fazer? É, a peste sempre é a melhor Nessa bagaça de uma esfera Serenamente, velho As outras três construções aqui é legal e tal Mas a função da peste, cara, não tem como Ser melhor que ela Essa aqui é muito boa, mas é muito situacional Mas eu vou fazer isso aqui, vai Brigas tumultuosas Os tumultos, os gritos e as lutas E embriagadas dos ungulados Não passam de um esforço Para satisfazer os anseios constantes Por batalha Vai construir mais uma torre de cerco Em todas as regiões do Campos Sangrentos Munição mais 10% Para todas as unidades de uma esfera Aumento do tempo de recarga Menos 30% Para torres e inimigos Em batalhas de cerco Dano de projeto Menos 30% Para torres e inimigos Em batalhas de cerco E vai ganhar Em batalhas de cerco Não, não, estamos na merda Infelizmente não tranquilizo Mas é isso aí, faz parte É isso aí Isso, o que nós queremos? Garhara, Chaos Kerala Chaos Vamos pegar a B-chave antes de mim Olha onde Nordland está com o Pest É a loucura em pessoa Vamos pegar Com o sistema reduzido para aumentar a capacidade de gore seria bom Mas só quando for fazer um terceiro exército Vamos pegar esse aqui Acho que é uma opção de vocês, B-chave, vocês tem bastante cidade Vai ser muito forte Espera ai A gente ataca 69 de temor Nice Ahn Não dá para recrutar Mesmo que a unidade esteja na cidade Ahn, posso tornar o campo e recruto gigante Vamos aqui para a B-chave então Deve dar um bom dinheiro isso aqui é esse lugar aqui Espera ai que a Draka prova a gente vai colonizar no próximo turno Ahn Vamos aqui para a B-chave então Ok Ok Vocês vêm para cá Vou ficar aqui Aí está show Cara eu também sempre fiz isso Porque tem tanta coisa Para quem tem uma bala de TI Eu não sei que área de programação que eu quero seguir Eu sempre preciso pegar banco de dados Mas é muito impossível de achar coisa assim Então eu não vou ficar estudando 20 linguagens de programação Para achar emprego Então eu espero algum homem me chamar Vou chamar esse cara aqui Gostei do vínculo dele Beleza agora eu vou estudar o que vocês querem que eu faça então Antes disso eu nem toco no livro Eu já estou esperando o resultado de uma entrevista que eu fiz semana passada Até semana que vem o feedback Se der bom É bom receber salário de novo Ficar bem feliz É cara Na TI você não precisa chegar a saber não Tem que saber resolver Tem que saber ir atrás É impossível saber tudo Tem até uma teoria de que quando os caras pedem inglês no seu currículo Eles querem mais saber se você sabe pesquisar em fora o inglês Porque as respostas estão lá Do que falar em inglês com alguém Agora eu vou ver qualquer skill aqui Parece doido Quem vai ser a cobay de testes? Você Só preciso chegar mais perto Mas a cor ali é de uma aparição Vai ajudar Você já está jogando minha expectativa lá em cima Quero ver o que é isso aqui Por favor não se mexer para minha magia Obrigado Por favor não se mexer Por favor não se mexer Foda-se Não para quieta hein velho Não quero estar nessa aqui Foda-se 5 segundos 3 2 1 Isso Mas o que é isso meu Parece horrível Mas é lindo Deu para ver umas mosquinhas voando ali Uma chama negra E o círculo da escola de rato Da PES É bem isso mesmo É bem isso mesmo Na verdade a gente usou A ferramenta que lançou hoje amanhã ela está velha Música 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 Heldin' Hammer! T.I. é aquilo né? Você não precisa gostar do que você faz, mas vai receber bem dependendo da área de você empregada. Dá uma olhada na área de governança de T.I., que você não precisa saber programar alguma coisa, você precisa saber os conceitos da programação, como é que faz com um projeto andar e que você não apaga bem essa área. Não é tão difícil não de trabalhar nisso. Saber programar é um pouquinho mais complicado né? Ainda mais pra achar emprego. Mas aí eu te recomendo cara, envia umas linguagens de programação, escolhe uma, escolhe uma, é muito importante isso porque é impossível saber todas. Escolhe uma e foca nisso e vai se especializar até o último, porque senão você não vai achar emprego. Eu fiquei nessa de tentar aprender o máximo possível para ver essa chamada e não funciona assim. Eu acerto esses caras aqui, velho. Eu acerto esses caras aqui, velho. Por que isso não é de entity de Arroz? Essa é a questão que sofre dos inimigos né? Então eu posso jogar no meio das minhas unidades? Interessante! Eu vou dar um golpe! Descubra! Fas! Arrgh! Beastman! Arrgh! Vai lá! O rei! Chega! Vamos, vamos! Bustos escuros! Dores! Não-dodos! Especa-los! O Deus vai nos ajudar! Mas já desistiram, faltou tanta gente para bater ainda Isso 4.500, é, tá bom Filhos de gorros, centigouros de arma grande, não há uma esfera mais reais, eu sou o pai de todos os centigouros que esses A estrada já li Aqui eu vou colocar maréville de novo, devolve o que? Filho de taquapacorpo, hum, é bom É bom, é bom, é bom Taquapacorpo, velocidade, velocidade investida, só mais um debuff, quanto mais debuff melhor Daqui a pouco os caras não conseguem lutar mais, é só desistir É, essa parte que eu estou falando é a Cyber Security Segurança da informação aí e tal Essa área aí, se você se interessar por isso Urros rancorosos, urros bravios da manada não apenas incomodam a alma, mas também enfraquecem seus alvos a quilômetros de distância, transformando sonhos inquietantes em pesadelos castigantes Ok Vai pro level 4 essa belezinha aqui Coisa eu não li, peraí Lar sanguinolento Embora não sejam estruturas permanentes, as cavernas ou tocas embrenhadas em raízes de árvores retorcidas podem abrigar uma manada lulante Aqui eu vou fazer... Eu não sei ainda Como é que está a guarnição aqui depois que eu fiz esse marco O Raptialado foi sugado aqui né Era para ter 2 Raptialados nessa guarnição, mas não Fui substituído por 4 cachorros aqui Ah não, está aqui o Raptialado Caramba, achei que tinha sumido O Antigra Feroz está aqui, tá, que susto Hum, Zwill orcaido Ah você faz aquela parada de marketing digital lá que tem hoje em dia ai Tem um amigo meu que foi para essa área ai e está ganhando uma nota fodida velho Naquela plataforma do Eduz lá Ah tá É muito diferente de marketing digital? Não sei Mas não imagino essa por aí Hum, aqui para alcançar eu vou ter que vir para Nagenhof Pelo subterrâneo Vem aqui Vem até aqui São essas duas cidades e a gente está pronto para pegar ai a parada Putz, aqui é preso militar Não sei se você vai ter que dar conta hein Mas vamos tentar amigo Tira esse daqui Com esse daqui Tira esse daqui Tira esse daqui Tira esse Tira esse daqui Duas RPs Hum Eu acho que é isso Eu acho que compensa você olhar esse bug de marketing digital Não vai ser tão diferente do que ele faz lá Que eu vejo E meu amigo sério Ele está ganhando muito dinheiro forte Muito dinheiro Assim boa parte para mim eu imagino que é enganar as pessoas Mas enfim Enganar as pessoas dá dinheiro Fazer o que Tem gente que cai mesmo É Vender é isso Não tem como fugir Você está vendendo um produto você tem que mentir que o produto é bom Por mais que ele possa não ser A Draka colonizou o lugar que eu devastei É foda Lá devastei de novo Nascidos para liderar os senhores das feras e guerragors possuem confiança na balada de sua superioridade contra as reales feras selvagens Efeito da hora de liderança mais 3 Para todos os personagens Missão da hora de liderança mais 15 Quem colonizou aqui não né? Colonizou, sumiu meu totem Foda Vou resolver essa parada em 2 segundos, calma ai Toracirrada Ah, acho que não preciso lutar isso aqui não Só se for customizado Se for customizado eu luto Se não, foda-se O primeiro motivo de lutar uma batalha de cidade é se ela for customizada Não é, foda-se Talismã da preservação Realizante talismã da preservação com folha portadora capaz de atirar a frente de estatais Essência global mais 17% Isso vai ser bom pro tourão ali Aqui pode colocar evasão Os detentores de tal habilidade podem evitar ataques animais com facilidade e retirar-se do combate caso taticamente adequado Vai dar 5% de velocidade mas sim de defesa corpo a corpo aí Constantemente pro general Aqui pode colocar vida Seja antinatural, nunca é o bastante A comida, a bebida, a chacina nunca será o bastante Mas 3% de vida Aqui a gente coloca também Aqui a gente coloca também vida Você vem pra cá Forte já cova, acho que não vai precisar lutar Pica Tá bom Só isso Você vem pra cá Aqui pra ganhar mais espólios Ativo o regime 50 aqui E xablau Agora a gente tem outro limiar né Então eu posso montar outro exército Tá liberado Vamos montar aqui mesmo Deixa eu ver se tem outro nome de explosão já aqui no esquema Ahn Tem herói só Senhor de exército não tem nenhum Bom como eu já peguei um tourão Vou pegar Acabando a perdição ser interessante Aqui desse aqui eu já tenho essa escola de magia Acho que vou pegar esse disciplinado aqui Coração de pedra Coração de pedra Coração de pedra Coração de pedra É forte mudar de área É sempre difícil né De querer mudar de área Eu sinceramente nunca fiz isso Mas Imagina que deve ser difícil pra caramba Não é impossível Mas Se você realmente quer Vai com tudo É o jeito Ai vou liberar os minotauros aqui né Fogueira A carne humana é a que mais abre o apetite dos minotauros Nas fogueiras os humanos são assados e fritos nos espetos Atraindo várias tribos Aí é bom demais o churrasquinho velho Aqui Eu poderia liberar Esses carinhas aqui né Horda dos prestigores Blindados antigrandes Eu preciso de um antigrande de fato Cabine da decadência Um obelisco É levantado Em adoração a Nurgle Lorde da decadência Corrupção do caos mais um Que vai desbloquear a horda dos prestigores Aí Amarada dos prestigores Põe esse aqui também pra ganhar um negócio Que eu vou colocar esse aqui depois Pra dar mais debuff nos caras O pedaço foi todo o meu dinheiro É cara tudo dá dinheiro né Só precisa saber fazer Que ai você pega os cargos bons Alto lá que vai dar dinheiro de verdade Mas tudo dá dinheiro no final Que marketing você ganha comissão quando você faz uma Não sei se vende pra que cliente pequeno Cliente grande Empresa Você ganha comissão dessas baradas ai que você consegue vender pra empresa? Ah então maravilhoso velho É só pegar umas vendas gigante ai e abraço É cara até agora eu tô achando muito parecido com marketing digital lá Que eu falei que meu amigo faz Até nessa parada ai de ganhar comissão velho É exatamente assim Acho que eles arrumaram a parada da pedra de rebanho Não tá mais pegando as regiões repetidas né Depois que eu faço o ritual essas regiões não são mais consideradas Muito bom Sofri bastante com isso Ou não sei se é só desse senhor né Hum Mas acho que vou pra montanha aqui mesmo Vem pra cá 12% Aí põe esse daqui Tira esse rapaz daqui E A horda dos pesquisadores é infinito pra chamar só que Custa 1500 pra recrutar Hummm O que você tá ganhando? Se a gente pegar essa região aqui Se a gente pegar essa região aqui Tá vou dar um rolezinho na montanha ali pela vista Se a gente pegar essa região aqui Eu acho que você pode ir pra brigar com o Northland ali Você consegue brigar com o Northland ali Se a gente pegar essa região aqui Vai passar Keno por lá Ah tudo... Eita porra Não tinha visto esse cara aqui Mas tudo vai te dar stress né Serviço Quando não é do jeito que a gente quer Normal velho Próxima lua tem que pegar um negócio pra pegar Mais unidade com temor reduzida Só mais esse turno aqui Vivo o Amibir também Vai dar duas da manha Pois não, drogue Se a gente tiver indo pra minha pedra de rebanho Tadinho Ira primitiva Caçada dos Unglados é perpétua Assim como uma fúria Ela nunca teve começo nem fim Apenas o meio Passiva Melhorada Salva 15 1 1 2 3 2 2 2 A CIDADE NO BRASIL